Conforto, design e tecnologia. Estofados clássicos, cleans e despojados. Camas em todos os tamanhos e modelos. Tudo isso você encontra no Shopping dos Estofados. Requinte e bom gosto nos artigos de cama, mesa e banho. E ainda tapetes para decoração. Shopping dos Estofados, a sua melhor opção em conforto. Uma noite pra lá de Eclética. Assim foi a noite do dia 12 de janeiro. Atrações para todos os gostos e estilos. No pavilhão de São Sebastião teve desde show religioso até o forró Pé de Serra do Forró Neju. E como se tratava de um sábado, já era possível ver mais pessoas nas ruas. Foi a noite de estreia do palco principal na Avenida Mauro Medeiros. A banda Batuca Moleque de Carnaúba dos Dantas foi a responsável pela animação. E reuniu os amantes da swingueira. Para os artistas, estar na festa de São Sebastião é sempre um prazer. E atrações artísticas foi o que não faltou na Praça Arnaldo Bezerra. O Coreto Cultural foi palco para a música sertaneja. Pagode. Música Música Músicas internacionais Uma das atrações foi Ítalo, que é deficiente visual, o que não é empecilho para o talento deste sanfoneiro. Aqui para mim é uma grande maravilha estar nessa festa maravilhosa. E eu parabenizo em 2013, estava aqui em 2011 e 2012. Que Deus abençoe em São Sebastião, essa igreja maravilhosa. Também estamos ouvindo o sonho do nosso amigo Marcos Santana, já teve Passagem Paulinho, Fofi Banda e todas as bandas aqui. Parabéns, que Deus abençoe todo mundo. Enquanto eu falo vivo, eu estou aqui nessa festa maravilhosa. A noite foi o lugar escolhido para passear com a família e reencontrar amigos. E por falar nisso, este aparelhense que mora em Santos não perde os festejos de janeiro e aproveita para rever todos. A família é toda daqui. Eu venho sempre para cá. Eu acho essa energia da festa do padroeiro maravilhosa. Então eu volto sempre. O namorado dela, que conheceu Parelhas através da TV Seridó, também já colocou a festa no calendário dele. Eu estou adorando. É muito bem organizada a festa. Tem uma estrutura enorme aqui. É muito divertido estar aqui. Ele conhece Parelhas pelos olhos do Vanderlei. Então, no YouTube eu conheci o Vanderlei. E eu tive curiosidade de conhecer o Vanderlei no YouTube. E hoje eu estou aqui, conheci ele, conheci você. Estamos se divertindo aqui demais. A última atração foi o cantor Max, que envolveu o público. Já era madrugada, mas os fãs queriam mais. O cantor encerrou a noite com muito rock and roll. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto